Fala aí, nação, seu Celeste, beleza? Aqui quem é o pessoal, lá sou eu, já o Rei, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Caboso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cruzeiro ter recebido ali uma ordem judicial pra quitar 8 milhões de reais. E a gente tá com a conta bancária em risco e também veículos do clube que podem aí estar sob ameaça, né? A União, galera, ela entrou ali com uma ação cobrando uma dívida de FGTS em novembro e houve ali decisão nesta terça-feira, viu? O clube pode apresentar ali os bens à penhora e recorrer da decisão também, né? Mas a gente não sabe aí o que vai acontecer, né? E esse é o meu maior temor, né? Eu sempre falo aqui nos vídeos, né, galera? Ah, o Cruzeiro, ele pode declarar falência? Não pode, viu, galera? Não pode. Ah, não tem dinheiro pra pagar nada? E como é, então, o que faz? Então, velho, a reza. Então, reza, olha pro céu e reza, porque... Galera, quando é igual o Cruzeiro, assim, né? É um órgão sem fins lucrativos, né? É um clube associativo, né? Não é uma empresa, né? Não tem, tipo, a função de lucro, né? A gente sabe, né, que não dá pra você declarar falência, né? Aí o Cruzeiro, por exemplo, ele vai aqui sofrendo ação judicial, sofrendo ação, sofrendo bloqueio, sofrendo penhora. Aí todas as gívidas que ele tem. Ele não conseguiu pagar nenhuma, assim, por exemplo. Ele vai sofrendo penhora disso, penhora daquilo e penhora e penhora. O Cruzeiro, se eu fosse ele, eu mandava ali clubes, eu mandava esse negócio de ginagem, festa, assim, sim. Que não é útil para o futebol, que não é útil para o que o Cruzeiro é especializado, né? O Cruzeiro não é um clube de festa pra conselheiro fazer carnaval e festa de aniversário e festa, sei lá o quê. O Cruzeiro é um clube de futebol. A gente precisa disso, a gente precisa da toca 1, da toca 2 e no máximo só, só isso, né? Nem mais nada, porque o Sada Cruzeiro já tem seu próprio estádio lá, seu próprio ginásio, né? E nem é do Cruzeiro ali, na verdade, né? Claro que, tipo, o Sada Cruzeiro só está vivo porque é a Sada, né? É do Vitória Mediola que comanda, né? Senão a gente já tinha acabado. Aí o Flix do Cruzeiro Esportes também, né? Tem o seu próprio lugar, a sua própria sede, né? São órgãos separados, não é junto com o Cruzeiro de futebol. Porque se fosse, já tinha acabado também, né? Então o Cruzeiro, pra ele não acabar, ele vai ter que se livrar disso. Ele vai ter que vender tudo, ele vai ter que dar um jeito. Se livra disso aí pra tentar quitar esse rombo aí, né? Porque a nossa situação hoje é dramática, é difícil. 8 milhões aí, mais uma vez, de cobrança. E o Cruzeiro, ele pode mandar empenhora, manda clube, manda esses negócios aí, beleza? Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar aí nos comentários a sua opinião. Porque, galera, o Tribunal Federal Regional, né? Deu prazo ali de 5 dias para o Cruzeiro quitar 8 milhões de reais com a união referente à dívida de FGTS, né? Sob pena ali de ter ativos financeiros no sistema bancário bloqueados. Caso, melhor dizendo, né? Não haja satisfação, viu? Do débito ali, até mesmo veículos e o nome do clube, né? Veículos que estão em nome do clube, penhoras, imóveis e essas paradas, podem ser alvos do impedimento judicial, viu, galera? Até o ônibus, por exemplo, no Cruzeiro. Em novembro de 2020, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional entrou ali com uma ação de execução fiscal contra o clube, né? Demonstrando ser o Cruzeiro devedor de 8 milhões e 8 mil reais, né? Em FGTS até outubro de 2020, viu? Houve a decisão do TRF1 nesta terça-feira e nela consta a ordem de pagamento ali em 5 dias ou no mesmo prazo que o clube apresente bens à penhora, viu? Se ele não tiver dinheiro, ele vai falar, ó, você pode penhorar isso aí porque eu não vou ter como te pagar, viu? Caso contrário, o Cruzeiro será alvo ali de uma penhora, né? E depois ele terá a varredura em contas bancárias também para bloqueio dos ativos financeiros por ventura existentes em nome do executado citado até o limite do débito, né? E se tal medida for frutífera, melhor dizendo, né? Ou seja, não conseguir os 8 milhões, então a justiça já determinou a citação do Denatran para levantar informações acerca da existência de veículos em nome do executado, né? É... no nome lá, galera, da justiça, né? Tá assim, abre aspas. Constatada a existência de veículos em nome do executado, defiro desde já o lançamento de impedimento judicial. E o Cruzeiro, galera, ele pode oferecer algum bem ou imóvel a penhora, né? E a sede administrativa do Barro Preto, por exemplo, até mesmo alguns do centro de treinamento, né? Que tem valor suficiente para garantir o pagamento do débito. A cobrança ali de 8 milhões de reais de FGTS foram realizadas um mês após o clube fazer a transação tributária com a PGFN, que parcelou 334 milhões de reais de dívidas fiscais, né? Mas essa aí, galera, essa aí da PGFN, que é dívida fiscal, dívida tributária, ela não tem nada a ver com essa que a gente tá agora, que é dívida trabalhista, viu, galera? Até que a gente fez um vídeo esses dias atrás falando sobre o Cruzeiro estar ali buscando um acordo com o Tribunal do Trabalho, né? Em que ele ia, por exemplo, seria 150 milhões e a gente ia pagar parcelado para não sofrer esses bens aí, né? E a gente tem que levar em consideração também, né? Que foi atraso aí anteriores, há muito tempo, né? Muitos anos que vem acontecendo isso, né? E aí o Cruzeiro agora vai pagando a sua conta aí, né? Obrigado, então, Itair Machado, Wagner Pessoa, até Juvan também. Todos vocês eu só agradeço, viu? Obrigado por acabar com o Cruzeiro, viu? Vocês são demais. Vocês conseguiram acabar com um clube de 100 anos em 2 anos, mano. Em 2 anos, né? Mano, é coisa assim, sensacional. Os caras são especializados, né? Os caras são especializados. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, deixa o like e deixa nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. E aí